Boa tarde pessoal, gostaria de agradecer mais uma oportunidade de estar aqui podendo falar dessa inauguração de mais um Datacentro. Em menos de 15 dias estou inaugurando o nosso novo Datacentro. Vocês puderam ver aqui na entrada que eu entrei pela porta do confinamento. Aqui é uma porta automática, então quando você abre a porta você pode gravar para poder fazer a manutenção de algum equipamento. Simplesmente só empurrar e ela já fecha de novo. Então isso já é uma das partes que eu gostaria de falar para vocês. Esse aqui é do confinamento, nós temos um teto e isso daqui nos ajuda a dar eficiência térmica e energética. Então aqui no teto a gente também tem os sensores de detecção de fumaça, de incêndio e o difusor que solta o gás. A gente trabalha com o gás da Lombeck para poder combater se tiver um princípio de incêndio aqui. E aqui eu gostaria de começar falando desse rack, porque aqui, esse é um rack que a gente chama de rack concentrador. Então aqui estão todos os pontos de UTP, os pontos de fibra, que são distribuídos para os outros racks. Então daqui partem todas as filas. Eu vou rapidamente mostrar aqui como é que funciona a partir daqui. Eu tenho um K7 bola esse que está em cada um desses racks, onde você pode fazer um espelhamento muito rapidamente. Você liga o cabo aqui, liga lá, abritou um ponto e está funcionando. Essa é uma das grandes notagens do sistema que a gente vende, que é da Planet, porque ele é muito fácil de modular e muito rápido de se montar o mínimo. Aproveitando essa porta que já está aberta, eu gostaria de falar inclusive dos sensores que estão aqui. Nós vamos mostrar a PDU onde eles estão ligados depois, mas isso aqui é um sensor de temperatura e de umidade. E a gente faz a coleta dessa temperatura em três pontos diferentes no rack. Você pode ter um equipamento que está consumindo muita energia e também dissipando muito calor. E você está acompanhando isso em espaços diferentes dentro do rack. Então eu vou mostrar a PDU lá quando a gente sair do confinamento. Eu já mostro. Aqui eu gostaria de mostrar um outro lado que é um rack onde tem equipamentos instalados. Então de lá a gente tem um espelhamento neste rack aqui. E aqui eu também tenho um sistema de DDoS onde vem as fibras daquele rack para esse e a mesma coisa com pontos UTT, K6A que a gente utiliza. Atendendo todas as normas de data center, a gente se preocupou muito nisso. Tudo que a gente faz aqui dentro é se preocupando com as normas, atendendo normas de telefone, normas internacionais, normas de data center. Então a gente tem essa preocupação de entregar um produto como esse pronto, tudo instalado, atendendo todas as normas. Seguindo para mais uma parte desse data center, aqui nós estamos trabalhando com sistemas de ar condicionado em voo. Esses são os sistemas da Vertic, que a gente trabalha. E eu não preciso ter o piso elevado nesse caso, porque é uma máquina de downflow, que é o sistema que usa piso. Você consome muito mais energia, porque você precisa ter pressão para o ar suba aqui dentro. E esse aqui ele está fazendo ensuflamento, inclusive está bem gostoso aqui, está fresquinho. Ele está ligado e ele está jogando o ar nesses equipamentos que eu mostrei no outro rack. E as aletas são configuráveis e ele joga o ar conforme a sua necessidade. Se você tem mais equipamentos no rack, você pode configurar essas aletas para jogar mais ar no rack ou menos no outro. Então aqui está a parte da evaporadora. No vídeo vocês vão ver a foto das condensadoras que estão no teto, na laje. E aqui é onde faz a troca de calor. Mas aqui é um sistema muito simples, muito eficiente. Ele consome pouca energia e gera o ar frio conforme a necessidade do grip. Agora eu vou sair de mostrar a parte da foto. Vou sair assim de novo. E nós vamos mostrar aqui a braseira daquele rack que eu estava mostrando para vocês. Ele tem aqui algumas coisas que são importantes de comentar. Eu vou abrir aqui. Aqui nós temos duas PDUs. A PDU do lado A e a PDU do lado B. Então aqui nós temos redundância de energia. Então como ele tem dois geradores, dois no-breaks, é tudo duplicado. Os equipamentos do all power, se falhar um lado da energia, você tem alimentação pelo outro lado. E essas regras são regras gerenciáveis. Você pode ver aqui. Eu vou apertar os botões. Você consegue mexer nela. Para você poder ver quanto está consumindo de antenagem. Você consegue ter essa informação aqui no display. Óbvio que você não está olhando aqui. Pelo sistema de gerenciamento você consegue visualizar isso tudo. Mas eu gostaria de mostrar que essa regras é inteligente. Aqui é onde vão os sensores. O sensor desse rack está ligado ao lado A. Está ligado aqui. Que é aquele sensor que eu mostrei um pouquinho antes no vídeo. Que ele tem entre os sensores de temperatura e de umidade. Tá? Agora, dando sequência ao lado do vídeo. Essa estrutura que a gente tem aqui em cima. Nós temos dois níveis de infraestrutura que a gente utiliza para os data centers normalmente. Em alguns casos a gente chega a usar até três. Dependendo do volume de cabos de televisão. Aqui vocês podem ver que nessa estrutura metálica. Que eu chamo o EWID. É uma solução da Pumpkin. Nós temos os cabos passando do lado direito dela. Os cabos de RF. Que é os cabos de televisão. Que ele vai utilizar a solução dele de IPTV. E do lado de cá a parte elétrica. E tem um divisor no meio. Para poder não ter interferência entre cabos. E a parte amarela. É o Fiber Gunner. Que a gente utiliza também da Planet. Que é uma solução muito bacana. Porque todas as curvaturas da fibra. E como nós estamos falando de fibras. 10 GB. 40 GB. Futuramente 100 GB. A curvatura é muito importante. Então tudo que está aqui instalado. Atendem as normas. Para que a fibra não tenha uma atenação. E isso possa causar um problema. Para o usuário no data center. Que no caso aqui é a Net Work. Net Lumina. Tá. Então aqui a gente também tem. Não dá para ver. Do sistema. Mas o sistema de aspiração. Do incêndio. Eu mostrei lá dentro. Vai aparecer no vídeo. Os sensores. E aí a gente tem. Um dos tubos. Com microfluos. Que faz a aspiração do ar. Ele fica aspirando o tempo todo o ar. Analisando se tem partícula de incêndio. Partícula de fogo. Ou de fumaça. E ele é capaz de detectar um incêndio. 600 vezes mais rápido. Do que os detectores tradicionais. Então esse aqui. Era o que eu queria mostrar para vocês. Essa é a inauguração que a gente está fazendo aqui hoje. E agradecer ao Clayton. A confiança que ele teve na gente. De contratar isso. E o data center dele está pronto. Ficar começando a colocar os equipamentos dele. E a alocação. Ele fez um depoimento para a gente. Que foi muito importante. Falando sobre a questão da alocação. Porque ele só conseguiu comprar esse data center. Porque a gente trabalha nesse modelo. Que flexibiliza a compra desse ambiente. Então ele pode investir o dinheiro dele. Em outras coisas. Por exemplo a rede. Onde os provedores querem realmente crescer a rede. E fazer ampliações. E não precisa fazer um investimento pesado. Nós flexibilizamos isso através da alocação. Então você que tem interesse. Procura a gente. Procura a WDC. Para que a gente possa conversar. E fazer o mesmo que a gente fez aqui com o CUNY. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.